Guarde o teu coração. Por que isso é tão importante? Porque a Palavra de Deus, ela mostra pra nós que o nosso coração é importante. Que importância tem a Palavra Coração? E por que é importante guardar o nosso coração? Filipenses 4, verso 7, nos diz assim, E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então a Palavra de Deus aqui, ela foi clara pra nós. Que existe uma paz reservada para o entendimento. Vocês conseguem observar que coração é o mesmo que entendimento? Salmo 139, verso 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Então, o meu coração equivale aos meus pensamentos. E existe uma promessa de paz para o meu coração. Existe uma promessa de que Deus conhece o meu coração, o meu pensamento. Como que isso pode ser realidade? Como essa promessa maravilhosa de ter os pensamentos guardados por Deus, de ter a paz que excede todo entendimento, pode ser realidade? Acontece, queridos, que não existe saúde mental. Primeiro, nós vimos ontem que o corpo combina com a mente. Mas também não existe saúde mental sem que você domine a sua mente. Se você permite que os seus pensamentos tomem qualquer curso, livre curso, quem domina não é você. É o seu sentimento. E eu gostaria de mostrar pra vocês essa manhã, pela palavra de Deus, que existe um domínio pessoal envolvido na sua saúde mental. Envolvido nos seus pensamentos. Provérbios 23, verso 7. Porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Observem. Como você pensa, assim você é. Quais são as primeiras coisas que você pensa pela manhã? Quais são os pensamentos que vêm na sua mente quando você precisa resolver um problema? Quando você tem conflitos? Quando as coisas não acontecem do jeito que você quer? Quais os pensamentos que vêm na sua mente? O que você nutre? Quando você precisa estar diante de questões que envolvem raciocínio e pensamento. Envolve uma decisão pessoal. Você decide no que você vai pensar. Livro Educação, páginas 126 e 127. Eu sugiro, irmãos, leiam o Livro Educação. Esse livro é uma benção para as pessoas que desejam saber qual é a verdadeira educação. Como que Cristo, como que o poder do Espírito Santo, como que Deus educa a nossa mente pelo poder transformador do Espírito Santo. Diz assim... A mente e a alma são constituídas por aquilo de que se alimenta. A mente e a alma são constituídas por aquilo de que se alimenta. Tem muitos detalhes nesse texto. Então, daquilo que eu alimento a minha mente, a minha mente é constituída disso. É nisso que eu vou pensar. As minhas ideias vêm desse alimento que eu estou recebendo. Fica nosso encargo decidir... Bem claro, não é? Fica encargo de quem? Nosso. É pessoal. Fica nosso encargo decidir com o que se alimentem. Está dentro das possibilidades de qualquer escolher os tópicos que ocuparão os pensamentos e moldarão o caráter. Depende de você, da sua decisão, do que você está alimentando a sua alma, o que você vai pensar. Por isso, muitas vezes, as pessoas não sabem o que fazer com os pensamentos ruins. Não tem bom descanso à noite porque fica pensando coisas e coisas. Tem pessoas que falam assim... Eu não consigo dormir. Porque quando eu coloco a cabeça no travesseiro, a minha mente pensa mil coisas. Coisas demais. Coisas ruins. Mas com o que eu me alimentei durante o dia? Com o que eu tenho me alimentado sempre? Compete a mim decidir. Ninguém, senão vós mesmos, podereis dominar vossos pensamentos. Mente, caráter e personalidade, volume 2, página 655. Ninguém pode fazer isso por você. Nem Jesus. É você que decide. Isso envolve construção de caráter. Por isso, Deus não pode interferir nessa escolha. Ele pode te dar poder para você vencer. Mas escolher no que você vai pensar, é você que escolhe. Então, diante de uma dificuldade, eu vou trazer a minha memória. Eu vou escolher que tipo de pensamento que eu vou ter. Minha decisão, então, começa nos meus pensamentos. Não existe decisão antes que eu pense. Não existe fala antes do pensamento. Não existe uma ação antes do pensamento. Antes que eu faça alguma coisa, antes que eu ergo meu braço, eu pensei em erguer o meu braço. Antes que eu fale palavras, eu pensei nas palavras que eu vou falar. Então, tudo começa no meu pensamento. Mente, caráter e personalidade, volume 2, página 655. Muitos pensamentos fazem a história não escrita de um só dia. Olha só. Esses pensamentos têm muito que ver com a formação do caráter. Nossos pensamentos devem ser estritamente guardados, pois um pensamento impuro causa uma profunda impressão na alma. Olha só. Quer dizer que se eu, durante o dia, eu deixo os meus olhos correrem por qualquer imagem, eu deixo meus ouvidos ficarem atentos a qualquer informação, qualquer, qualquer música, quaisquer palavras, o que meu pensamento vai sugerir para mim? O que eu vi e o que eu ouvi. são as janelas da alma. Isso vai gerar pensamento. Por que que muitas vezes a gente se irrita com as crianças porque elas têm palavras ou fazem coisas que nós não aprovamos? Por que muitas vezes os pais deixam elas na frente dos desenhos animados, elas ficam vendo revistinhas que não são próprias, e aí o que a cabecinha delas vai pensar? Isso. Ela vai querer ser o que ela viu, o que ela ouviu. E nós? Por que que a gente reclama diante da presença de Deus e fala, eu não consigo? Porque na realidade, eu estou corrompendo os meus pensamentos pela minha leitura, por aquilo que eu ouço, e por aquilo que eu penso, depois de tudo isso. Porque uma pessoa, por exemplo, que vê uma novela, e ela vê naquela novela traição, quando ela estiver magoada com o esposo, ou o esposo magoada com a esposa, vai pensar o quê? No que assistiu. Traição. Se eu fico vendo pessoas, e estou em contato com pessoas, que falam todo o tempo piadas imorais, se eu estou conversando sempre com pessoas, e estou em um ambiente, em que as pessoas não respeitam a Deus, e elas o tempo todo falam coisinhas fúteis, coisas que não elevam o espírito, não engrandecem a alma, não te dão um bom pensamento, como vai ser o seu pensamento quando você estiver numa situação que você precisa resolver um problema. O que vai vir na sua mente? Coisinhas fúteis, piadinhas, que não vão ajudar você a resolver o problema que você precisa. Ao passo que, se você estiver na presença de Deus, estiver buscando o conselho de Deus, queridos, quem já fez isso sabe, a hora que você está diante de uma situação difícil, de uma situação de problema, vem o que na mente? Versos bíblicos. Vem um hino. E muitas vezes, se nós nos colocarmos de joelhos, ou apenas ficarmos quietos um pouco, fecharmos os olhos, Deus nos dá entendimento para a gente resolver. Mas é que nós não temos o hábito de pensar as coisas corretas. A gente prefere reclamar e condescender com pensamentos egoístas do que realmente procurar uma solução justa. Vamos seguir. Um mau pensamento deixa uma impressão má no espírito. Se os pensamentos são puros e santos, o homem se torna melhor por havê-los nutrido. Por eles é avivado o pulso espiritual, aumentando a capacidade de fazer o bem. E como uma gota de chuva prepara o caminho para outra no umedecer a terra, assim, um bom pensamento prepara para o outro o caminho. Quer dizer, se eu for cultivando, se eu for cultivando, se eu for cultivando, logo os pensamentos bons serão aqueles que vão prosperar. Serão aqueles que vão mais ocupar a minha mente. Isso não quer dizer que as tentações não vão vir. Isso não quer dizer que os pensamentos ruins não vão querer nos atacar vez ou outra. Mas compete a quem dominar esses pensamentos? A mim. O inimigo pode me atacar com desânimo? Pode. Ele pode tentar. Mas se eu mantiver esse controle, se eu mudar o meu pensamento, é isso que nós precisamos entender. Eu posso mudar o meu pensamento. Ao invés de eu pensar no desânimo, no desespero, eu posso buscar textos bíblicos, ou eu posso buscar fatos que podem fortalecer a minha mente. Ao invés de eu pensar que tem um buraco ali. Ao invés de eu pensar assim, a hora que eu passar, eu vou cair. O que que você pode pensar? A hora que eu passar, eu vou desviar. Eu vou olhar de longe e vou falar, bom, eu posso desviar pela direita, pela esquerda eu não posso. Tem coisas difíceis ali. Mas eu também posso pular. Por que não? Ao invés de eu tampar o buraco, posso tampar o buraco? Tenho alguma coisa em mãos para tampar o buraco? Posso? Tenho capacidade para isso? Então aí, eu preciso me erguer. Eu preciso levantar o pulso espiritual da minha alma pelos meus pensamentos. Por isso que eu não posso ficar só na presença de Deus clamando, só falando, oh Senhor, oh Senhor, oh Senhor. Não. O que eu posso fazer? Primeiro eu vou buscar lá, qual é a vontade de Deus? E depois, o que eu posso fazer agora? Que o Espírito Santo pode me instruir sobre isso? Como então posso ter bons pensamentos? Boa mente, bom alimento, espiritual. E quem é que vai trocar os pensamentos para você? Você mesmo. Você mesmo. Aí sim. Você pode trocar os pensamentos, porque qualquer pessoa pode fazer isso, viu? Não é só uma pessoa que confia em Deus. Vocês vão perceber que existem pessoas que usam a sabedoria delas, própria do ser humano, porque isso é uma capacidade que Deus nos concedeu, é o nosso livre arbítrio, eu uso ele, é igual a reforma de saúde. Vocês podem perceber que as pessoas que não creem em Deus, mas que elas têm uma alimentação saudável, elas recebem o benefício da alimentação saudável. não é só para quem crê em Deus. Mesmo aqueles que se colocam em obediência àquilo que foi dito, mesmo pela ciência, falando, olha, comer carne, não é assim que nós vemos na televisão também? Nos artigos, na internet, vários outros médicos, todos aqueles que lançam mão disso, também recebem essa bênção. agora, para você ser feliz, para você ter saúde mental, você precisa do poder de Deus. Você pode até dominar o seu pensamento, você pode ser perspicaz, mas a paz que excede todo o entendimento só vem pelo poder de Deus. Mente, caráter e personalidade, volume 2, página 656. Ah, existe fervoroso trabalho diante de cada um de nós. Pensamentos corretos, puros e santos propósitos, não nos veem naturalmente. Temos de lutar por eles. Está clamando a Deus? você sente ansiedade? Depressão? Pensamentos ruins? Você tem que lutar. Quem tem ansiedade e depressão precisa lutar contra o egoísmo. Tem que lutar contra pensamentos que ficam centralizando a pessoa no próprio eu dela. Eu sofro, eu tenho problemas, as pessoas não me entendem, eu gostaria que fosse assim. Eu me conheço. Pessoas que sofrem com rebeldia, não conseguem obedecer. O que é a rebeldia? Egoísmo. Egoísmo. Orgulho. Porque não é do meu jeito, então eu não vou fazer. Falta de submissão. Tem que lutar. Tem que lutar contra isso. Que tipo de pensamento um rebelde precisa ter? Eu errei. Eu errei. Humildade. Então nós precisamos lutar contra os nossos maus pensamentos. é preciso investir energia para você mudar pensamentos. Senão, não adianta você buscar psicólogo, não adianta você ficar clamando na presença de Deus, gemendo e chorando ali, não vai adiantar. É preciso um envolvimento com a graça. Mente, caráter e personalidade, volume 2, páginas 793. Precisamos lembrar que nosso coração é por natureza depravado e somos de nós mesmos incapazes de seguir reta direção. É unicamente pela graça de Deus aliada aos mais diligentes esforços de nossa parte que podemos obter a vitória. Quer a vitória sobre os seus pensamentos? quer dominar os seus pensamentos e entregar eles para Jesus? Luta! Confie em Deus, vá diante da presença do Senhor. ontem nós falamos a respeito da reforma de saúde. Como que eu posso fazer a reforma de saúde? Começa a pensar nessa direção, analisa que mudanças eu preciso fazer em casa? Começa a pensar, vem através do pensamento. O que eu vou fazer de comida? O que eu preciso comprar agora no mercado? o que eu não vou mais comprar a partir de agora? Pensamento. Raciocínio. Um diligente esforço. E aí você vai na presença de Deus e fala Senhor, eu quero me dar poder para perseverar. Eu preciso perseverar. Só vai ter poder para permanecer aquele que perseverar, porque as dúvidas vêm. Porque não é do meu jeito. então eu vou na presença de Deus e falo Senhor, eu queria mesmo era assim, porque eu fui ensinado assim, mas em nome de Jesus eu vou fazer a tua vontade e não a minha. Você lançou fora o que? A rebeldia. Você lançou fora o que? A depressão e a ansiedade, porque você confia o seu futuro nas mãos de quem? Do Senhor. Página 666. É nos bons pensamentos que reside a única segurança para cada alma. O homem, como imaginou na sua alma, assim é. Provérbios 23, verso 7, já lemos ele. A faculdade de se dominar desenvolve-se pelo exercício. Não tem como dominar a raiva, a ira, não tem como dominar o apetite, não tem como dominar paixões baixas, não tem como dominar as palavras, sem o que? Exercício. Você vai pedir a Deus para você ser uma pessoa mansa, uma pessoa sábia, ele vai mandar você exercitar. Você vai estar diante de situações para você colocar em prática, para você exercitar. não é assim que uma criança aprende a escrever? Quantas vezes tem que escrever para aprender a escrever? Durante anos. Não é? Não é assim. É preciso exercício. A criança não aprende a falar em pouco tempo. Ela precisa exercitar. E é preciso a gente repetir para ela as palavras e ela vai escutar uma palavra muitas vezes antes que ela saiba falar aquela palavra. exercício. E a gente precisa exercitar bons pensamentos. A gente precisa exercitar aquilo que nós já conhecemos que nós precisamos mudar. Quer exercitar o domínio do apetite? Então você precisa parar de comprar o que é ruim para o seu corpo. E você precisa começar a lutar e a começar a exercitar comer alimentos saudáveis. e aí você vai ter uma mente mais forte para lutar pelo dia seguinte. O que parecia a princípio difícil torna-se fácil pela repetição constante até que os retos pensamentos e ações acabam por ser habituais. Se quisermos podemos afastar-nos de tudo que é baixo e inferior. Se quisermos se nós não quisermos não vai acontecer. e elevarmos para uma alta norma podemos ser respeitados pelos homens e amados por Deus. Olha isso queridos. Se nós quisermos por isso o mundo reclama que não tem saúde mental mas será que eu quero? Será que eu dei o passo da vontade? Será que eu dei o passo do interesse? O meu esforço vai ser direcionado nesta direção? Será que eu quero mesmo? Será que uma pessoa obesa quando ela fica o tempo todo dizendo eu gostaria muito de emagrecer gostaria muito de emagrecer mas aí quando ela está na alimentação dela que ela vê a mesa não vai ajudar ela a emagrecer. ela precisa dar o passo da vontade o que ela vai pôr diante dela na refeição? O que vai estar diante dela? Se eu quero ter paciência que tipo de atitudes a partir de agora eu vou decidir ter? É decisão porque as pessoas perecem? Porque eu desanimo? Porque a minha decisão não é firme porque eu não estou investindo vontade nisso porque eu quero que as coisas aconteçam se acontecer eu vou não não é assim se der certo pra mim eu caminho não é assim não vai dar certo não é naturalmente que dá certo é pelo esforço que dá certo constantemente é preciso lutar mesmo que o cansaço pareça insuportável e as barreiras intransponíveis lutar lutar pra fazer a vontade de Deus lutar pra dominar os pensamentos pra fazer o que é correto fazer o que é certo porque é certo porque você decidiu de onde vem o alimento pra manter a minha mente saudável de onde que vem o alimento pra que eu tenha esse poder pra que eu tenha essa vontade sempre firme de onde que vem Mateus 4 4 ele porém respondendo disse está escrito nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus aonde existe alimento qual é a fonte da água da vida a palavra de Deus não tem outro não é o outro é a palavra de Deus se eu for buscar alimento em pessoas eu posso me decepcionar mas se eu buscar alimento na palavra de Deus eu vou ter vigor eu vou ter força porque é alguma coisa sobrenatural que vai me ajudar não é uma coisa humana é claro que um irmão ajuda o outro irmão é claro que está escrito também que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus senão vocês não estariam aqui mas eu individualmente pessoalmente preciso buscar eu preciso ter o meu momento de busca e de alimento eu não posso desejar ter alimento só que vem eu tenho que ir também ir pessoalmente buscar a fonte mente caráter e personalidade volume 2 página 656 a educação do coração aonde está o nosso coração na mente o controle dos pensamentos em cooperação com o espírito santo viu sobrenatural levarão ao controle das palavras isso é verdadeira sabedoria e assegurará calma mental contentamento e paz haverá alegria na contemplação das riquezas da graça de Deus o mundo anseia isso daqui paz contentamento controle das palavras como que a gente anseia isso ah acabei falei o que eu não devia não é assim controle dos pensamentos pelo domínio do espírito santo você começa aqui o espírito santo vê que você começou que você tem vontade então ele vem e te dá poder viu em cooperação não acontece um sozinho é em cooperação eu vou de joelhos na presença de Deus digo pra ele que eu quero que eu vou eu vou senhor o senhor mandou eu seguir ali tem um buraco mas eu vou e o espírito santo vem e te dá poder discernimento pra você saber o que fazer a vida da alma não pode ser sustentada a menos que se ponha em sujeição a vontade de Deus toda a energia deve ser exercida em fazer a vontade divina nossos pensamentos se firmados em Deus se firmados em Deus serão guiados pelo amor e poder divinos então minha querida filha isso é uma carta prossegue em viver as palavras que procedem dos lábios de Cristo que o senhor te fortaleça e abençoe e guie avançar pois crendo que se pedir tis receberás que força mental de onde que vem isso do poder de Deus da comunhão com Deus e da sua decisão qual é o conselho vive as palavras que procedem nos lábios de Cristo vai procurar a vontade de Deus porque que a gente tem dúvida porque a gente não busca o conhecimento da palavra de Deus o que Deus quer que a gente faça busque por você muitas vezes eu vejo as pessoas angustiadas eu gostaria de fazer isso de obedecer a Deus neste ponto mas você está fazendo alguma coisa para você fazer aquilo muitas pessoas tem o desejo de ir para o campo mas você tem movido os seus passos em direção a isso ou você ainda está falando assim não eu vou mas eu vou terminar a faculdade primeiro eu vou primeiro fazer uma boa poupança ou eu vou primeiro fazer diversas outras coisas que estão na minha lista aí depois eu vou mas aí você fica em casa sofrendo ai senhor como eu gostaria como eu gostaria como eu gostaria mas você está se movendo a isso você está vivendo a palavra que Deus tem pedido para você viver porque depois você vai clamar a Deus que você está ansioso ou ansiosa você vai clamar a Deus que você não aguenta mais essa pressão mas você tem alimentado a sua vida na direção errada e você não tem enxergado a solução que Deus tem dado para você e aí a gente fica recorrendo a subterfúgios a coisinhas para poder amenizar a nossa consciência e continuar empurrando o fardo sendo que Deus já falou para você vai pela direita mas eu insisto em continuar não me submetendo aí eu vou sofrer e eu não posso culpar mais a Deus mas Deus me diz essa é a solução pensem nisso as palavras eu vos darei um coração novo Ezequiel 36 verso 26 querem dizer e vos darei um novo entendimento quem vai mudar tudo Deus eu me esforço eu trabalho na direção certa e Deus se encarrega de fazer o sobrenatural é uma força sobrenatural para eu parar de adoecer para eu parar de sofrer eu preciso me conduzir numa direção coerente com a vontade de Deus esta mudança de coração é sempre seguida de uma clara concepção do dever cristão do entendimento da verdade queria tocar num assunto sério quando Deus fala conosco quando Deus toca o nosso coração e a nossa mente ele está preparado para te ajudar preparado para te ajudar ele olha a gente lá de cima e ele fala assim agora ele vai agora ela caminha e os anjos os santos anjos e o poder do Espírito Santo ele está para nós depende do nosso passo se nós resolvermos nos afastar do que é ruim se nós tomarmos a decisão de nos apegarmos novamente ao conhecimento da verdade que a gente tem porque vocês estão aqui porque vocês têm o conhecimento da verdade vocês vieram buscar mais vocês vieram segurar no braço do Altíssimo se existe alguma dúvida no coração entrega ao Senhor e caminha pelo que está escrito mas caminha porque o Espírito de Deus vai te dar poder creia tem coisa para fazer tem que afastar de pessoas ruins tem tem que afastar de coisas tenho tenho que tomar decisões pessoais tenho então faça segundo o poder da palavra de Deus não deixe sua mente ser controlada por outro segue aquilo que é correto que é reto a clareza de nossa visão quanto a verdade será proporcional a compreensão que tivermos da palavra de Deus lembra que ontem a gente falou que uma pessoa que está comendo tudo errado está tendo uma vida completamente com uma alimentação completamente errada ela vê as coisas numa visão deturpada distorcida mas a partir do momento que eu me coloco na senda da verdade eu vou começar a ter uma clareza mental e espiritual que pode me pôr para frente eu vou caminhar e eu vou compreender melhor a vontade de Deus para a minha vida é preciso que a transformadora graça de Deus tome completa posse de nossas faculdades mentais completa posse das faculdades mentais é uma entrega diária Senhor hoje Senhor meu planejamento para hoje é esse toma minha mente para que eu tome decisões corretas baseadas na tua palavra podemos pensar o mal podemos continuar a conservar a mente em coisas objetáveis mas que nos fará isso eu posso continuar nesse mesmo curso errado de pensamento mas o que nos fará isso o que vai acontecer comigo se eu continuar assim o que vai ser de mim essa é a pergunta se eu não mudar agora se eu não atender esse chamado nesse momento conformará toda a nossa vida naquilo a que estamos olhando você vai se transformar naquilo e vai virar aquilo a mulher de Ló olhou para trás e ela se transformou naquilo numa estátua sem vida era aquilo que Sodoma Gomorra era mortos espiritualmente sem vida quando ela olhou para trás ela perdeu a vida é isso que vai acontecer não tem mais mistérios se você não toma uma atitude se você não avança se você não se conforma com a vontade de Deus e você quiser ficar na vida que você está levando é nisso que você vai se transformar mas contemplando a Jesus somos transformados a suas semelhanças o servo do Deus vivo olha com certa finalidade os olhos são santificados e santificados os ouvidos e os que fecharem os olhos e ouvidos para o mal serão transformados faz sua parte busca o Senhor e espera a transformação porque ela vai acontecer é promessa não tem o que fazer mas você precisa tomar as atitudes certas como que um jovem se livra das drogas ele tem que se afastar daqueles maus amigos como que você pode ser um jovem que vai viver segundo a palavra de Deus se você busca amizades que não vivem segundo a palavra de Deus como que um bêbado para de beber frequentando o bar de forma alguma ele tem que se afastar daquilo é preciso uma escolha uma decisão pessoal se eu compreendo se Deus já me falou se o Espírito Santo já me mostrou claramente o que é para a minha felicidade em relação a obediência a palavra de Deus eu preciso dar o passo que nossa alma se dilate e eleve a fim de que Deus nos possa proporcionar um sopro da atmosfera celeste podemos nos conservar tão achegados a Deus que em cada inesperada aprovação nossos pensamentos para ele se envolvam tão naturalmente como a flor se envolve para o sol olha só quando surgirem as dificuldades porque as dificuldades nunca vão acabar elas vão até o fim a última geração e o último povo que vai viver debaixo desse céu ele vai ter dificuldades até o fim eu preciso saber disso que as coisas nunca vão ser um mar de rosas só que cada vez que aparecerem as dificuldades que os problemas surgirem a minha mente vai se voltar para Deus e vai buscá-la eu vou buscar a sabedoria do céu eu vou abrir a palavra de Deus eu vou buscar entendimento naquilo que Deus falou como que Deus pede que uma esposa seja eu estou tendo problemas no meu casamento vou olhar para mim como que Deus quer que eu seja o que a palavra disse que deve haver dentro de casa como eu vou ser como marido como eu vou ser como esposa o que eu como esposa preciso abandonar o que eu como marido preciso ter o que falta dentro do meu lar o que foi que Deus falou para mim não é só com casados e os solteiros e agora Deus me mandou avançar avançar para que rumo eu como jovem pense nisso o que Deus quer para você como Deus quer que você avance a vida ainda caminha caminha na direção que Deus falou na palavra de Deus tem instrução para todos Cristo veio para mudar a corrente dos pensamentos e afeições do homem é possível mudar até o que a gente gosta é deturpado você está gostando disso você não precisa fingir que você não gosta mas confia em Deus de que ele pode mudar até o seu gosto quer mudar a alimentação mas você não gosta de algum tipo de alimentação pede ao Senhor Senhor muda o meu paladar você sabe que isso acontece Senhor muda o meu paladar Deus vai mudar o seu paladar Senhor eu gosto desse tipo de música Senhor muda o meu gosto musical me ajuda a gostar das coisas celestes Ele pode mudar o seu gosto musical Senhor eu gosto mesmo é de ficar naquele trabalho naquele naquela coisa ali eu não quero ficar no silêncio do campo eu não quero uma enxada eu não quero aquelas coisas ali Senhor eu não quero muda o meu gosto Senhor Deus muda mas você precisa querer Jesus está pronto para mudar Senhor eu não quero me desvencilhar daquele tipo de pensamento que me coloca como uma pessoa coitadinha sempre coitada Senhor me ajuda a desvencilhar desse tipo de pensamento Senhor eu quero me desvencilhar daquele tipo de pensamento de raiva de ira o Senhor te ajuda a desvencilhar desse pensamento Ele vai ajudar você a mudar toda a corrente de pensamentos e afeições do homem Ezequiel 36 verso 26 e dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo e tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de pedra muda tudo é uma maravilha é uma graça celestial mas é preciso querer é preciso investir nisso não se tem sem investimento não se adquire sem investimento não se tem uma horta sem cultivo você não vê por aí pelo mato pés de alface vê você não vê por aí pela mata pés de manga nascendo naturalmente é preciso cultivo é preciso cultivar amém 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 E aí